Downtown Brasil, tudo aqui exagerado. Olha o tamanho do pager do cara. Não, é sempre chamar atenção, né? Porque ele não tem... A careca dele é um exagero, porque não é uma careca qualquer, é uma senhora careca, que chama atenção até, entendeu? Na Arábia Saudita tá chamando atenção. O pager é esse, o celular lá na frente é circense. O que acontece? Ah, mas também tem uma coisa, hein? O exagero do desconto que o cara dá é brincadeira. É brincadeira. Gente, representantes da Mob, começamos com o pager, graças ao pedido das pessoas. E olha, toda a linha Motorola... O câmera estigou, gente, foi muito engraçado. Continua, vai! Lançamento da Motorola, da NEC, toda a linha, vem conhecer os mais econômicos, os top de linha. E nessa semana, pra você ter uma ideia, o Advisor Gold, que tem uma pilha que dura 4 meses, é top de linha. Lançamento Motorola, 3 parcelas de 87 sem juros. Gente, o Elite. O Elite, nós vamos manter a promoção da semana passada, porque tá fazendo um sucesso danado. É o Elite completo. Vamos notar isso. Carregador rápido, completo, com plug, fone, bateria verde, 3 de 360. Gente, é muito barato. Aqui? Light 2, sem vibracal, com bateria de 8 horas, carregador duplo V-Nite. Nessa semana, 3 parcelas de 160 reais. Gente, é muito barato. E além disso, o NEC Mall, lançamento da NEC, um aparelho com alta recepção, alta qualidade de recepção, bateria de 36 horas, por 3 parcelas de 121 reais. O que você tá esperando pra vir comprar na Dantau Brasil? Nada. Gente, corre pra cá. Credenciada Telesp, cubra qualquer oferta da rede credenciada, desde que me prove através de um anúncio. Rua Scarfreide, 1568, entre a Tudia, Zebedo e a Rebouças. Estacionamento gratuito no número 1582. Acabou o problema de estacionamento. Telefone daqui, 853-9800. Avenida Pacaembu, 1311, bem em frente, Banco de Itaú. Telefone de lá, 862-0076. Dantau Brasil, o endereço certo para o teu celular. Corre pra cá. Você quer ser beyond flash? Tadinho, não pode vir. Dá um pau, hein? Olha o que você fez, menino.